Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me destes um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto, te encontro casada Ai, que sorte infeliz e cruel Sou casada Seguir-te não posso Porque assim exige a lei Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti chorarei Ao estares nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha nem de outro será Eu nasci para te amar Também quero ser amada Alguns beijos que mereces Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondida Mais valer um amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Que bonito é querer bem Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo